É ele quem cria, adapta e instala programas. O bacharel em Sistema de Informação trabalha com a internet e na programação de computadores. O curso de Sistema de Informação, ele foca o desenvolvimento de sistemas, de aplicativos, tanto na web quanto em mobile, celular, iPhones, iPad. E o foco, ele é o desenvolvimento. Então, é a utilização da computação para a solução nas empresas em geral. Então, o profissional pode trabalhar numa indústria, num banco, em qualquer empresa que tenha computador. Isso é, hoje em dia, em todos os setores e todos os ramos. O curso da Unisanta tem duração de quatro anos. E o profissional pode trabalhar nas áreas de suporte técnico para empresas, logística, marketing e vendas. Atualmente, o mercado de trabalho vive em crescente expansão. O trabalho, a cada ano que passa, ele está crescendo bastante, no mesmo ritmo que a computação está crescendo, a informática. Porque, hoje, não existe um setor que não dependa de computador. Então, é comum, a gente hoje vai numa padaria, recebe a fichinha lá, até as compras são tudo registradas de forma eletrônica, supermercado. Então, todas as empresas, hoje, dependem da informática e dependem de profissionais. Hoje, existe um déficit de profissionais no mercado. Para dar início ao curso, o aluno precisa ter noções básicas de informática. Aqui na Unisanta, o nosso curso não exige um maior conhecimento de computação. A gente parte do pressuposto que o aluno não tem conhecimento nenhum na área de computação. Começamos do básico e chegamos num nível bastante alto. Agora, alguns conhecimentos extras são desejados. Por exemplo, o inglês é importante, porque todas as publicações, os papers, os artigos, eles são publicados em inglês. Raciocínio lógico é desejável, capacidade de abstração e capacidade de concentração. A formação universitária, ela é extremamente desejável. Por quê? Porque você vai encontrar no mercado pessoas autodidatas que até sabem fazer, mas não sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Então, o curso de nível superior é importantíssimo para te dar essa formação teórica, conceitual, que vai, sem dúvida nenhuma, criar um profissional diferente. Alunos do curso da Unisanta já ganharam prêmios em congressos como o CONIC, onde obtiveram a primeira colocação na categoria de ciências exatas, concorrendo com estudantes de universidades públicas e particulares de todo o país. Quando eu acabei o ensino médio, eu queria alguma profissão que tivesse mercado. E, analisando bem, eu descobri que sistema de formação é um curso que tem bastante vagas, né? E também achava bastante legal a computação, desde quando era adolescente. Então, decidi escolher esse curso por causa disso. Hoje já estou estagiando na área e estou feliz, satisfeito com a escolha.